Jogaram, prestou atenção? Creta Ah, mas foi isso não, eles jogaram e eles tiveram fudidas de manhã Aí na outra semana, semana passada eles falaram que ia jogar outra coisa e hoje eles estão jogando Call of Duty lá, o outro Call of Duty novo Ah, daqui a pouco eles jogam Search and Destroy Vamo lá Ah Não fiz mapa não Galabra Rádio Que isso? FF Brócolis do lado Ah, esse mapa aqui é verdade Ah, tá legal Ah, tá legal Ah Ave Puta que pariu Aí você virou pro lado Eu tô parado maluco Atrás do tango osso, Deus me livre Tem que parar de falar que eu vi Eu atirei lá no fundo Tá de sacanagem, ah Deus me livre Tá gravado pra tu ver Puta merda Que bom que está vindo, Bernardo Ai Ah, caramba Puta, filhão? Ah, deu uma lixo? Deu uma lixo Tá me escaperando Como sempre Ah, droga Sua Ué Ai, vá Que guarda Oite! 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 Cadê você, filho? Ah, ele tá me dando... Ah, Adriel! Só recarregar que o Adriel aparece! Vai ser uma assombração, Adriel! Se recarrega, ele aparece! Porra! Morreu! Ficou falando! Pode ver, Stance! Ah, agora sim! Brinca, brinca! Caralho! Tá bom! Ah, tudo! Tô matando! Tô matando! Tô matando! Tô matando! Você tá matando! Caralho! É demais! Ah, o Sol tá olhando aí! Tô matando! Fumaça não dá não Ai vai plantar Ah lá em cima LMA UAV é airborne! Juntos fortes com a TV para o nosso lado também, né? Se eu não morir lá, eu venci no chubão! Eu não to morrer um tiro! Peguei, peguei! Ah! Ah, cara! O cara que joga ali é muito chato! Tem ninguém perto da bomba aí, não, gente! Ah, não! Bati o cara da hora, rapaz! Que sacanagem! Ah, não dá pra pegar! A drama de ele! Ah, muito mal! Muito incrível! Ah, o time! Ah, matei! Que nós, que nós! Nós perdemos a zona, mas ainda não está terminado! Estão prontos para o próximo! Não dá pra pegar! Não dá pra pegar o outro! Não dá pra pegar! Search and destroy! Ah... Destrua a objective! Onde as bombas estão aqui? Eu estou onde? Nossa, essa A está foda! Onde é que está a A? Acrachando? No meio da bagagem! Nossa, está lá! Bom, Jesus! Putz, que azar! Ah, tão pequenininho só! Quer? Esse aí tá morto, mano. Olha, tão plantando! Foda! Que? Secura Yelva! Eu vou ficar aqui, né? Ah, velho! Quatro botas de volta, ninguém entendeu? Secura Yelva! Tá, porra! Eu mato ele! Dava o resto do bloco! É, essa aí eu nem vou. Eu vou focar mais ali embaixo, que isso aqui, que é... Ah! Ah, essa aqui é de experimentar foda! Sai daqui! Ó, tem gente entrando... Por trás ou direito! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Ah, não! Não, não, não! Ah! 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 Tá vivo aqui, ó! Ah! Tá vivo aqui, ó! Ah! É muita sorte! É muita sorte! É muita sorte! Toca, mano! É livre! Ah, não! Ok! Ah! 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 Eu acho que eu sou um menino, né? Ou tal, faltou mais direito O que você luta? O Cedro é lá na casa, quebrado Lá pra cima Cedro, cuidado pra sua esquerda aí O Cedro, cuidado pra sua esquerda aí Quase eu acessei 2 minutos Ah, tem que acelerar O Bezer não saiu daquela janela desde quando começou gente Cuidado aí Ele é um camping, velho Oh, olha É que eu acabei de ter um ali Tá valendo Ah, caralho Bati na caixa, não vi a caixa Puta que pariu Ah, pegando Ah, eu vi a fumaça Eu tô loucando, né? Caralho Agora eu fumo alto direito Mas tá um celular em cima, ele consegue passar Que ele bateu no bicho Ah, eu vi Ah, nada Ah, de que veio isso? Que salva aí, que del... Caralho 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 Ah, Step two É, ele foi de novo! Ah, não! Eu entendi que ele foi de novo! Meu Deus, que peca! Ah, pulei bom! Vai! E aí? Cereza! É tudo meu! É você! Tão tão bem como o senhor vai tentando! UAV recalls standing by! Our UAV is online! Ah! 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 Ah, errei! Caralho! Ah, culpa! Porra! Boa! Quem ficou de leste lá no spawn? Olha lá, olha lá, olha lá! Vê no meio! Só foi o ARV! Nossa, olha o ARV! Tem jeito não, velho! Tem que botar no script pra arrancar a GL dele, não dá não! Vamos lá, vamos deixar plantar nenhum agora! Opa, a base do pé! Search and destroy! Defenda o objetivo! Opa! Opa! Tá sacanagem, né? Ah! Tinha um outro jogador do lado! Tinha um outro jogador! Tinha um outro jogador! E... Uau! Uau! Ah, uma aleluia! Ah, não é... Ah! Ah, tinha uma... Aulações... Direita! Direita? Ai! 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 Ah, pode jogar na frente! Ai... Ai, que famba! Ata! Avança, galera! Avança! Tô desarmando, tô desarmando! Avança! Tô desarmando! Tô dando granada aqui! Avança! Avança o granado aqui Vamos de outro! Boa! Na hora! O granado chegou na vierata e chegou na granada! Como é que foi que deixaram isso? Não pode fazer isso! Vamos lá! Está plantado! Boa! Caralho, Adriano! O que você estava? Eu não acredito que você acertou ali, Adriano! Caralho! Eu estava ali na minha casa! Morra! Ah, matei mesmo a fita da água! Está tudo morto do morro! Não pode deixar, galera! Parece um pouco disposto! O que você está morto? O que você está morto? Ah, eu deixei de leste! Eu te matei você! Beleza, beleza, beleza! Fala, Fala! Fala! Não é vinho, não é vinho! Ah, que cacete! Eu vou avançando o ar novamente! Ah, mal por favor! Fala! Tô junto com o granado em volta da ponta! Achei de caramba! Eu vou avançando o ar novamente! Achei! Ah, mal por favor! Vou avançar o ar novamente! Ah, cadê? Sabe que está lá! Ponte! 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 Ata trás da essa! Ficou! Puxo! Ah! Mas eu era por trás! Estou indo pra A então! Não lembro de vir nem A de novo, gente! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ah! 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 Luzinho Bruno! Eu praticamente bondei! Eu não sei como é que vai ter tudo isso! Tá bom! Beleza! Vamos segurar! Luzinho! Caim is running out! Avança, galera! Caramba! Não defuso! 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 Ah, defuso lá! Ah, galera! Vai lá, gente! Que cara não pode dar! Ah, não é possível, gente! Eles estão passando por morra e ninguém atira! Ele não pode! Ah, que cara! Vamo voe! Ah, avança! Avança e mata os cara, galera! Olha dentro do mundo! Tô tentando pra puta! Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Vamos lá, o granado que vem aí Puta minha Não dá nada, velho Vai pra caralho Vai te dar Vamos, defiúdios Tô dando certo Tá fumando suruba ali Eliminar a cara toda a bolsa Ae Pô, tem ele aqui, é? Ah, não acredito Ah, ia plantar Tava atrás de diga Vai plantar Vem, um dos mares menor Vamos lá, explodir as duas, galera Vou matar essa porra Vamo lá Destrói os objetivos Ó A via tá fácil de proteger gente Não vamos fazer merda não Merda? Vem sobrenome Não vai Vem Ah, caralho O cara passou da hora que eu cheguei Eu não sei cara, botei em play aqui Cheguei, tava plantando a bomba que se chantou Eu pusei frego, eu explodiu vocês dois Minha play deu TK Puta merda Cada ai bote Ah não vê bote, caralho Tá desarmando, desarmando SAC Tá desarmando gente Tá desarmando Tá desarmando lá, ele tá desarmando lá Joga a granada galera Ah, morreu demais Certei 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 de novo Certei de novo Certei de novo Vai galera, avança, avança gente Certei de novo Certei de novo Muito bom Essa foi boa Ae Ah essa boa é essa granada ai Que foi a Certei de novo Agora vou falar um negócio Vocês foram me matar no respawn Nasci atrás de vocês Passei Passei Ae Teste 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 Saiu o nosso Não sei quem saiu Ae É Ah é É não É Ae Naboarda que morreu Conta Não ficou tão privado mesmo Ae 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 Crescendo A Crescendo Tô cuidando do B Tô muito longe aqui de A Deixa de carcar Bota lá em cima Calma aí Eu vou ficar aqui em cima Tudo Bota lá em cima Calma aí Eu vou ficar aqui em cima Vai Vai defusar mesmo gente Tem que chegar lá Vem lá Cheguei Caralho Nossa linha galera Não pode deixar de chegar no modo que o outro Tira a gente dando spawn lá de cima Atrás de você tem Matei, 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 matei Valeu Ai eu só virar que eu me mato de boa ajuda Cadê isso? Mega roda Trampé nojento Olha isso até pô É um tiro só Nossa O que leve pra foda, velho Eu acho que tudo isso Ah, tem parece imedível aqui Peguei em torno, vai aparecer aí Oh, jeez Deve que tá nas anelinhas aqui, ó Fazendo a plana Tô nada Dá sim, rapaz Tô nada Deve måste Começar Toda violência Mão Na Amor Temрач Amor É a minha lá dentro? Não sei não Errou, o Rajas tava nesse corredor aí Ai Isso, a ele mesmo Boa, Cleo Diamond, tem dois aí de seu lado, Diamond Tem um cara de boa que ela tirou na gente O que é que ela? Vai Ah, cof***** minha Não, velho Tem um cara de boa Não, velho Tem um cara de boa De 100, de 50, depois sai, tá ligado? Porra, como é que eu meto em contra? Ah, não acredito, porra, porra! Ninguém vai! Boa! Player vou lá, gente! Ai! Caralho! Consegui plantar! Nota a time! Perder essa ai, fudeu! Acabou o jogo, cara! Isso é demais, gente! Bomb defused! Boa, porra! Clevo tá chegando, não jogou pra lá! Enemy UAV is airborne! Primeira, mas a segunda foi! Ah, forte! Ah! Ah! Ele largasada! Legal-cód deaga! UMP Recon, porra! Ah, quefor! Ah, essa bichinha me ataca! Tira! Ah, vi a luz! Caiu pra 48 de novo. Ah, é bom! Ah, é bom! Cuidado aqui, celerado! Tá fora! Boa time, vamo lá! Tira o chute pra ganhar! Tô... Tira o chute! Vai lá, hein! Ah, tá boa aqui! Pelo amor de Deus! Alguém fura lá em cima! Tira o chute! Ah, caralho! Eu sou sempre sorteado! Tira o chute! 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 Sai de vez, sai de vez! Ah, mandei jogar granada aí que eu fiz, ó! Que maravilha! Tira o chute! Tira o chute! Ai! Ah! Ah, a gente fica nisso. Puta! Beleza, ativo, empatamos o jogo. Dá pra ganhar, dá pra ganhar, vamo lá! Pressione eles! Falar pra vocês que essa B aí... Massa pressão! Ah, não bode aqui. Ah, não bode aqui. Ah, não! Tinha dois! Tá porra a escada! Puta que pariu! Puta merda, André, tá mal! Apareceu o nome, depois apareceu. Pô, mano, galera, a folha, ó. Mentira isso aí, gente! Ah, eu tenho uns pau, gente! Mentira isso aí! Fica aí! Fica aí! Mata a gente só! Mata a gente, Felipe! É! Ah, matei! Ah, era o César! Mantei a posição, está ótima! Tô ressoviando, hein! Flauta aí, cara! Porra! Oi, Spider! Foi eu ou não? Ah, não é nosso time! Olha! Aqui tem Clay aí! Pode falar! Clay? Não tem, cara! Onde é que é isso? Eu não sou o Camper! Ai! Calma a mim! Galera, macilente! Mata a Spider! Ah, não! Me acertou na hora que eu corri! Caralho! Eu fui querer sair da janela ali, deveria ter ficado pela janela! Ficou sem Clay aqui nenhuma, gente! Tem que entrar aqui! Galera, granada e fumaça lá! Não tem outra coisa a fazer! Toma, Clay! Ah! Toma, cara. Saiu aí! Tem que entrar no mistério! AAAAAAAA! Tô�! Tem que entrar no mistério! Eu tava vendo um... eu tava vendo um... eu não lembro de mim o que passou 10 minutos, eu tenho que aguentar aí Onde é? Tão de frente, mano Ah! LMA UAB é erboa! Isso, server, boa! Estamos sem Clay aqui de novo. Caralho, bora, bora, bora. 1.40, vamos lá! Boa! Também a bomba se fornei respawn tudo, rapaz. Alguém morreu! Alguém morreu! Ah, não! Ah, tudo debaixo da pano com o cara! Vamos devagar, galera! Mais rápido, mais rápido! Fumaça e avança! Não dá tempo mais não! 1 minuto! Ah, caralho! Aí, bode! Ah, me deram, me deram! Ah, safado! Segura aí! O dano pegou! Dex tá chegando, hein! Ah, acertei! Ah, bomba, bomba! Ah, não! Não! Vai, 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 vai! Vai, gente! Vai de lá! Ah, bicho! Tava quase lá! Tira! Tira, bora! Tira, bora! Tira, bora! Vai, vai! Tira, bora! Tira, bora! Tira, bora! Pode estourar a minha, que daí, cara! Bola, boa! Tira, bora! Certo, bora! Ah, nada! Boa! 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 Tá equilibrado Vai entrar o ar? Vai entrar o ar? Vai entrar o ar? Fui o de-leve